Com mais de 25 anos de experiência, a Texel Tecnologia trabalha para que seus clientes evoluam, tornando os seus ambientes seguros com alta performance. Quanto tempo você consegue ficar sem tecnologia? Pois é, mesmo que a gente não perceba, a tecnologia da informação faz parte do nosso dia a dia e está presente em tudo o que vivenciamos, desde a energia elétrica que a gente utiliza até na sua refeição, para que a logística de distribuição dos alimentos funcione de maneira correta. Só que para administrar tudo isso, é fundamental uma infraestrutura. E é aí que começa o trabalho da Texel. A tecnologia deixou de ser ferramenta de apoio há muito tempo. Hoje, sem tecnologia da informação, nenhuma empresa consegue funcionar. O nosso trabalho é sempre cuidar do ambiente do cliente como se fosse nosso. A nossa maior preocupação é tratar o ambiente do cliente com alta disponibilidade. Na prática, a empresa cuida da integração tecnológica dos clientes, com foco principal na alta disponibilidade de infraestrutura, que vai desde a manutenção de computadores até a sustentação de sistemas locais ou em nuvem. Mas para que esse objetivo seja alcançado, é importante investir. E isso a Texel faz há mais de 20 anos. Aqui, eles contam com profissionais altamente treinados e qualificados, especializados na necessidade de cada cliente. Esses 26 anos que a gente está no mercado, é lógico, a gente teve momentos difíceis, principalmente o começo, é evidente, quase todo mundo tem começos difíceis, mas realmente a gente formou uma marca, a gente formou uma equipe muito coesa, uma equipe muito confiável. Resolver problemas quase em tempo real. Essa é uma das missões da empresa, que tem infraestrutura de atendimento ágil e eficiente, com profissionais qualificados para manter o ambiente dos clientes estável e responder rapidamente aos chamados, resolvendo muito dos incidentes antes mesmo que a instabilidade aconteça. Muitas vezes a gente consegue tratar sem nem que o cliente perceba, depois a gente formaliza isso, notifica de maneira adequada, mas a vantagem de ter um monitoramento é justamente isso. Hoje a empresa é considerada uma das mais bem preparadas de americana e região metropolitana e para continuar assim, os investimentos na Texel não param. Nós temos clientes realmente de muitos anos e isso realmente é um orgulho muito grande para a gente, a gente verificar que realmente deu certo, que aquela ideia de ter um atendimento melhor do que a gente tinha quando eu estava do outro lado do balcão, a gente consegue fazer isso hoje.